e aí é o juiz do gol é só tiro de meta tentativa do eduardo aí a bola colocada na frente dispara por ali quem tenta jogar o opa foi para o chão ficou pedindo uma falta ele é o capixaba que tava ali e da minha fica dizendo que não fez nada era o capixaba é realmente ele é o lateral esquerdo curtindo uma de atacante eu quero ouvir do Carlos Eugênio Simones estão reclamando o que ali Simones querem um cartão é e cartão vermelho a chance clara de gol entende o árbitro Hugo Hugo tá valendo olha o toque Júnior Santos gohhhhhhhhhh Gooooooㅋㅋㅋ ele 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 só적인 na Libertadores Júnior Santos ele tem um perfume que a bola persegue Júnior Santos bate pro gol e vai pro abraço Um para o Botafogo. Só se ele estiver morto, só se ele pedir para sair. Segura a bola mais uma vez, olha a tentativa. Talisson, olha o chute. E o gol do Bragantino. Gol! Do Bragantino! Bola para o fundo da rede. Na hora certa se apresenta ali por dentro. Fuzila o gol, Talisson. E manda para o fundo da rede. Fala aí meu amigo e obrigado por ter acessado o meu conteúdo. Se você gostou, já deixe seu like e inscreva-se por aqui. Você está vendo a partida entre Fluminense e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro no jogo da BMPs. Então tchau! E que chapada, que tapa na bola, que direção, que confiança. Para lá para o fundo do gol!